Novos ritmos, cultura e muita música. O talento da região. Agora, no Estúdio Alternativo. Muito boa noite. Hoje, sabadão, é dia de Estúdio Alternativo. Então, bora curtir mais um programa aqui na Inova FM neste 14 de dezembro de 2013. É, gente, tá acabando o ano. Temos em nosso estúdio uma banda de Lorena que está começando a escrever a sua história. Ainda é bem novinha, mas com toda certeza é composta por quatro rapazes muito apaixonados e dedicados à música. Tiago Gomes, Mário Cipriano, Ian Monteiro e Ralph Zeck. Além de terem uma banda, acredito no potencial e talento de outras bandas aqui no Vale. E hoje estão aqui para mostrar o trabalho deles. Afinal, todo mundo passa pelo começo, pelo início. Quem não passa é porque nada fez. Então, temos no Estúdio Alternativo de hoje a banda Canal 13. Boa noite, meninos. Boa noite. Os meninos estão um pouco nervosos aqui, mas eles vão se soltar. Fiquem tranquilos. É super, super tranquilo, super descontraído. Temos aqui... Ian Monteiro, guitarra. Tiago Gomes, vocal. Ralph Zeck, bateria. E está faltando o... O Mário Cipriano, que é a baixista nossa. Ah, Mário. Beleza. Bom, se você quer participar do nosso programa, também, assim como a banda Canal 13, é só mandar um e-mail para a produção arroba fm nova ponto com ou deixar um recado na nossa fanpage facebook.com barra estúdio alternativo. Bom, meninos, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Alternativo. E, como de costume, queremos música para iniciar o nosso programa de hoje, já com o som da banda Canal 13. Bora lá? A gente vai tocar uma música que chama-se Um Passo. Um Passo. Os dias passam, e você permanece aqui. Só vejo graça, quando é você que me faça. Dê um passo mais perto de mim. Só um passo mais perto de mim. Dê um passo mais perto de mim. Assim. Dê um passo mais perto de mim. Às vezes o céu é escuro demais. Proveio o teu sorriso e me sentir em paz. Mas na verdade eu sei. E é por isso que acredito em nós. Dê um passo mais perto de mim. Só um passo mais perto de mim. Dê um passo mais perto de mim. Assim. Um passo mais perto de mim. Só um passo mais perto de mim. Dê um passo mais perto de mim. Assim. Muito bem. Começamos nosso programa. Muito bem. Tiago, você canta demais. Toca também. Parabéns. Os meninos aqui, infelizmente, não estão com todos os instrumentos. Mas tenho certeza que todo mundo junto faz aquele som. Que legal, gente. Parabéns. Muito obrigado. Talentosos. Bom, meninos. Eu queria que vocês contassem para o pessoal que está nos ouvindo hoje. Quanto tempo de banda vocês têm? Então, a gente está bem... A gente é mais ou menos feto, praticamente. Não, fala. Fala para o pessoal. A gente está com mais ou menos três, quatro meses de banda. Três, quatro meses de banda. Gente, é a banda mais novinha que nós recebemos aqui no estúdio. Isso é muito legal. Tanto para nós, quanto para vocês. Eu imagino que... Para vocês que estão começando... Essa é a primeira entrevista de vocês aqui. Primeira entrevista. Na rádio, né? Então, é uma experiência ótima para vocês. Com certeza, na próxima vez. Vocês já vão estar bem mais tranquilos. E só vão ver que... No morte. Bom, mas vocês começaram em outubro, não é isso? E diz aí como é que está sendo essa construção da banda Canal 13. Podemos dizer, assim, que vocês estão se acertando ainda. Como é que está sendo? Então, a gente ainda está procurando uma proposta, mais ou menos. A gente quer compor em cima de rock alternativo. O Thiago já fez algumas músicas e tal. A gente está procurando ainda uma... Como fala? Nossa essência. É, a nossa essência. O Coran ainda era um... Mais ou menos o nosso estilo mesmo. Um caminho a seguir. Mais ou menos em cima de rock alternativo que a gente quer compor. Legal. E como é que surgiu essa banda aí? Quem falou, ah, vamos fazer uma banda agora? Surgiu essa banda, já passou por diversas formações, já. E... De acordo com dificuldades de encontrar músicas que querem esse mesmo objetivo de trabalho com a música. E o mesmo estilo que a gente quer tocar também. E o mesmo estilo. Foi fluindo em busca de amizade, assim. Eu conheci o Ian, eu conheci o Ralf, eu conheci o Mário. Mas é um batera amigo meu, me apresentou pra ele, né? Daí a gente começou a tocar, a gente viu que casava um monte de som, que a gente curtia a mesma coisa. E a gente foi em busca de um baixíssimo batera. Foi chegando, chegamos nele. Combinou. E ele e o Batista, que está aqui hoje, o Mário. Legal, gente. Se der bem. Combinaram bem, então. Então formaram, assim, uma banda que todos estão na mesma sintonia, né? Só estão procurando aí o caminho a seguir. A gente vai conhecendo aqui a banda Canal 13, que é ainda novinha. Tem alguns meses de formação, mas que mesmo assim, veio aqui mostrar o trabalho, a música deles. E falando em música, a gente poderia tocar mais uma? Uhum. Eu não vou estar aí quando tudo desmoronar. Eu não vou estar aí quando o tempo acabar. Eu não vou mudar. Eu só vou seguir e me deixar seguir além. Eu não vou estar aí quando o tempo acabar. Eu não vou mudar. Eu só vou seguir e me deixar seguir além. Uhum. 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 Pode ser. Uhum. Um toque, um pouquinho mais. Eu não vou andar quando o tempo acabar. Eu não vou mudar Eu só vou seguir E me deixar seguir além Mais uma música de Canal 13, certo? É. Gente, vocês são muito talentosos, cara. Música muito boa, letra muito legal, batida. Parabéns, sério mesmo, tô curtindo demais. Pensando aí nas referências de vocês, vocês não têm nenhum estilo, mas vocês utilizam de quais referências, quais ídolos, assim, pra mirarem? Então, a gente tem influência do Snow Patrol, Red or Red, Coldplay... Bom, na verdade, cada um aqui tem... Cada um curte uma coisa. Cada um curte mais ou menos uma coisa. Diz aí, Ralf, que você curte. Eu, por exemplo, gosto bastante de indie, de Strokes, Arctic Monkeys, mas também gosto, tipo, Red Hot, uns negócios... Uns irmãos. Isso, exato. Vanguard, mas... E o Thiago... E observando pela composição, assim, a gente acha bonito também, escritos como Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, até sons de fora, como Jack Johnson, o Mer Harper, letras, assim, bem serenas, mas que... Tudo que a gente... Hoje em dia, a gente acaba agregando no nosso som, né? Muito legal, gente. E tá ficando um trabalho bem bacana, viu? Tá chique mesmo. O pessoal aqui é novinho, mas bota pra quebrar. Vocês são todos de Lorena? Não, não. Eu sou de Cruzeiro, São Paulo. São dois de Cruzeiro e dois de Lorena. E como é que faz aí pra combinar ensaios, essas coisas, cada um de uma cidade? Então, a gente tem tudo, no caso em Cruzeiro, tem todo o equipamento que a gente trabalha, e a gente faz de... A gente racha a passagem, né? Aí eles colam lá e ficam muito fácil. Uma coisa bem solidária, então. É, o equipamento fica todo lá, fica bem legal. É bem mais fácil. No final, sempre dá tudo certo. Os da de Lorena e pra lá, né? Porque já tá tudo lá, os filmes. Ah, sim. Vocês têm um estúdio lá? Uma coisa assim? Temos todos os equipamentos que a gente precisa em um ambiente bem legal, porque a gente se adequa ao que a gente precisa pra trabalhar, compor, ensaiar. E vocês parecem ser novinhos, mas tem alguém aqui que ainda estuda? Ou faz escola, ou faculdade, alguma coisa assim? Eu tenho 15 anos. Você tem 15 anos? Nossa, Matheus tem 15 anos. No vídeo, a gente fala... Lá, acho que a gente não toca xuxa. Não, não, não imagino. Mas, e aí? Como é que faz? Escola e apresentação, ensaio? Não, escola é totalmente à parte. Não mistura nada. Não atrapalha nada. A gente ensaia aos fins de semana e quando não tem aula, assim, a gente tá sempre ensaiando. E os pais apoiam? O seu pai, você percebe que super apoia, né? Tá até aqui acompanhando a gravação. Então, é... Eu acho que o pai de todo mundo aqui dá uma força, né? Ah, os meus não. Os meus odeiam. Não gostam. Não gostam. Não apoia de jeito nenhum. Sério, né? Mas e aí? Ah, eu gosto, né? Minha vida, cara. Eu quero isso pra minha vida. Tem que correr atrás do sonho, né? Muito bem. Vamos de mais uma música pra fechar o bloco agora. Mais uma da banda, certo? Uhum, certo. E aí a gente vai pro intervalo, mas a gente já volta já. Não tenho nada a temer Eu faço o que tem que ser Não há motivos pra deixar Me fortaleço sem parar Não sei se algo restou, mas eu sei realmente o que causa Eu sei o que foi e se foi, mas não entendo o problema dessa nossa geração Não sei se algo restou, mas eu sei realmente o que causa Eu sei o que foi e se foi, mas não entendo o problema dessa nossa geração Caminho no escuro fora das margens Não sei se algo restou, mas eu sei realmente o que causa Eu sei o que foi e se foi, mas não entendo o problema dessa nossa geração Não sei se algo restou, mas eu sei realmente o que causa Eu sei o que foi e se foi, mas não entendo o problema dessa nossa geração Continue plugado, o Estúdio Alternativo volta já Estúdio Alternativo está de volta Som na caixa É isso aí, Estúdio Alternativo de volta E você aí de casa ou que está acompanhando o programa de outro lugar Não deixe de visitar a nossa página no Face Facebook.com.br Estúdio Alternativo Acesse nossa página, deixe seu recado, sugestões, enfim Faça parte também do nosso programa que só quer levar mais informação, cultura, conhecimento E muita, muita música para vocês nas noites de sábado Rapazes, neste segundo bloco temos o nosso quadro Na Boca do Povo As perguntas dos nossos ouvintes que tem dúvidas e curiosidades sobre os nossos convidados do Estúdio Alternativo E hoje, no caso, sobre vocês, Canal 13 Então vamos lá Na Boca 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 Do Povo É, meu nome é Renan, da cidade de Cruzeiro E eu queria perguntar por que Canal 13 Dica aí por que esse nome Então Ian responde Foi o criador? É Com provérsias, né? Então, a gente começou, a gente chegou nesse nome Por causa que a gente começou a ensaiar na casa do vô do Tiago, né? Ele consertava, assim, ele consertava TVs, né? Cheio de TV lá A gente ensaiava de um lado e tinha um monte de TV do outro, assim Então a gente ia, ah, Canal 13, Canal... E a gente queria, a nossa proposta é fazer algo diferente, né? Sempre é algo diferente que se destaca, né? Tá bom, vamos falar a verdade O Ian não tinha o que fazer foi contar quantos TVs tinham Tinha três TVs e tinha mais TVs Canal 13, três TVs Mas é legal, sabia que aquela banda 11 e 20 Surgiu o nome dela porque os caras falaram Ah, que nome que a gente vai dar? Olhar no relógio e tá 11 e 20, que horas são 11 e 20 Nossa Foi isso que eu já ouvi isso falando A gente tá pensando nisso Juro Foi isso, mas, ah, tá explicado, pô Canal 13 Que horas são, hein? Ou não, o nome, que horas são? Vamos dar o nome, né? Muito bem, tem mais uma pergunta pra vocês Oi, meu nome é Bruna Gostaria de saber como são os ensaios da banda? Rola muita discussão? Nossa, o Mário não tá aqui, senão o dia já tá rolando O Mário é o... É o baixista Baixista Mas tem muita discussão, muita briga O último foi bem intenso mesmo Sério? Cheguei em casa Quero matar alguém da banda Nossa Quer falar nomes? Sem citar nomes, melhor Daí a gente... É que esse último ensaio a gente começou a discutir bastante coisas Que a gente nunca tinha discutido, sabe? Daí... Ficou batendo nisso, batendo nisso E é meio chato, né? Esses papos, às vezes Ah, mas às vezes faz parte Às vezes nessas discussões que surgem ideias São nessas conversas que a banda vai crescendo, né? Vai se amadurecendo Vai vendo, ó Ah, ele falou isso, ele falou aquilo Vamos escutar a opinião do outro Quem sabe assim a gente vai construindo Afinal, uma banda de quatro rapazes, né? Precisa de três estarem aqui Mas o Mário deve estar acompanhando aí E tem mais uma pergunta pra vocês Oi, eu sou a Juliane, de Cruzeiro É a primeira vez que vocês dão uma entrevista pra rádio, né? Como está recendo? Nossa, pra mim é muito nervoso Pra mim é até que tá de boa É, ele não dormiu, né? Tudo bem, ele tá acordado até agora Não dormiu, gente Não, eu tô de boa, tô de boa Eu tô muito nervoso Muito... A gente tá vendo pela sua cara aqui Então, mas tá sendo muito bom, sabe? Tá sendo legal agora Tô gostando E é? Ah, eu já fiz outras entrevistas na época Que era até outra rádio, até Contra as bandas Mas eu nunca falei tanto, assim, né? Era eu ficava quietinho até É, e é? Hoje eu tô... Agora já tá muito bom Demais, né? Mas isso é bom, como eu falei É bom pra vocês É bom pra gente Que tá trazendo, tá mostrando Talentos aqui da nossa região E bom pra vocês também Experiências que vocês estão passando E com certeza Só vai ajudando a banda A crescer mais e mais Bom, essas foram as perguntas Do Na Boca do Povo Para Canal 13 Que tá explicado agora Por que Canal 13? E agora chega de papo E bora curtir mais uma música Tudo que ela gosta de escutar Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr. E vamos então de Charlie Brown Jr. Com vocês, Canal 13 Charlie Brown Essa é uma história de amargar Conheci uma garota Meu irmão, vou lhe falar Tudo que ela quer O pai dela dá Desde casa em Ubatuba Apeno guardo já around Fim de festa Olho pra ela Ela sorriu pra mim Me secou a noite inteira Ela só pode estar afim Ela tem carro importado Telefone, celular Eu só tenho uma magrela E uma pé no PNH Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso Que ela vem me procurar Eu falo, eu falo Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso Que ela vem me procurar O pai dela riu de mim Porque meu carro é popular Ainda me deu uma notícia Desanimar Rapaz, você não é bom pra minha filha, não Quem é teu pai? Quem é você? O que você faz? Vem investigar você Fim de festa Olho pra ela Ela sorriu pra mim Me secou a noite inteira Ela só pode estar afim Ela tem carro importado Telefone, celular Eu só tenho uma magrela E uma pé no PNH Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso Que ela vem me procurar Eu falo, falo Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso Que ela vem me procurar Continue plugado O Estúdio Alternativo Volta já Estúdio Alternativo Está de volta Som na caixa Canal 13 é a banda Que recebemos no nosso estúdio Neste sábado E agora a gente vai continuar Nosso papo aqui Com os meninos da banda Gente Eu fiquei em dúvida aqui Quando eu estava Pesquisando sobre vocês Enfim Eu fiquei em dúvida No seguinte Como vocês são uma banda Bem novinha Eu nunca tive uma banda Claro Mas eu queria saber assim Quando você monta uma banda A primeira coisa que você faz Que você tem que se preocupar Eu acho assim Na opinião de vocês O que vocês tem que fazer primeiro Amizade Ah que lindo Sem amizade entre os músicos Tem que ter uma sintonia Senão funciona também Mas diz aí Não ficou gay Ah a gente tem que procurar Procurar uma proposta Que a gente vai tocar Mais ou menos O nosso estilo O que vocês estão fazendo Nesse período ainda A gente já sabe Mais ou menos A gente está Lapidando ainda O nosso estilo E tal Mais ou menos Por aí mesmo Tudo bem Bom eu sei que no caso O Ian Eu não sei se todos estão Ele está Envolvido Digamos Num grupo No Face Que é o Lorena Underground Que é um grupo Onde as bandas De Lorena De região Eu troco informações Divulgo trabalho Queria que você falasse Um pouquinho desse grupo Que eu achei bem legal Quando você mostrou Esse grupo pra mim Eu falei Nossa olha Tem banda Até não querer mais Então Quando eu criei esse grupo Na verdade Foi pensando na divulgação Da cena né Do Vale né Não só de Lorena Legal Daí todo mundo Chega lá Posso ser aberto Posso ser o som Sua música Todo estilo Não tem preconceito nenhum Eu achei bem legal isso Porque muita banda Faz a página Da banda só né E pensa só na banda E não Você quis Abrir esse espaço Pra todas as bandas né E como tem banda Na região aqui Tem muita banda E Eu achei bem legal isso Você que criou o grupo mesmo É Eu vim observando Vários grupos De outras cidades E eu falei Ah tem que fazer um daqui Não tinha um daqui né E a cena daqui Que é bem caída né Antigamente tinha vários festivais De várias bandas Na época da fake number Eu lembro Todo mundo Comecei a tocar Praticamente junto com eles Só que em outra banda Aí depois Que os caras sumiram Saíram daqui de Lorena E tal Meio que decaiu Não tem mais estação Lá onde que tinha festival Agora Não sei quem que toma conta De lá Não pode mais fazer nada lá Então não tem festival Cara Teve um festival Agora Lorena Rockfest Mas Muito raro ter festival Então eu fiz Pensando nisso Na cena daqui né Pra ver se dá uma levantada Legal E tem bastante banda lá né Inclusive Você já foi De uma outra banda Não é isso É Eu toquei bastante tempo Na Queda Livre Que era de Hardcore Toquei na Na DHS Que era de Puxo HC Que é um som mais pesado Por aí também Agora eu to com os caras Na luta também E eles já tiveram Outra banda também Vocês ou não Essa é a primeira Sim Nossa eu já tive Outras bandas Só que É aquilo A gente tem que encontrar Com quem que você vai fazer Tem que fazer Dar certo também Porque muitos caras Que já tocaram comigo Não tinham o mesmo intuito Mesma vontade Não leva a sério né É realmente É difícil então né De criar uma banda E pra poder dar certo Tem que encontrar As pessoas certas né Certo que ao longo do caminho Vão trocando As formações vão mudando A gente vê muito isso Nas bandas que vem aqui Mas Eu acho que essa banda Que já deu Todas as formações Já mudou né Eu acho que agora Já ficou fixa Agora vai É bem difícil Começar um E ficar os meus integrantes Sempre sai alguém Porque sempre muda Até porque vão mudando As pessoas vão Amadurecendo Vão pensar Eu não quero mais isso Tem uns que vão desistindo né Porque não é fácil Exatamente Música não é fácil Bom Vamos de música agora Vamos de João de Barro É João de Barro Então vamos mais de uma música Aqui no estúdio Atrativo com a banda Canal 13 O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo e os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz E quem me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu Sendo menino Aprendi Oh meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de Barro Eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor O meu desafio é andar sozinho O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo e os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz Que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu Sendo menino Aprendi Oh meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de Barro Eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Essa música tá fazendo sucesso, né? É, Renato Viano e Leandro do Léo, né? Os dois versões Tá tocando pra caramba Essa música é uma música bem bonita Bem romântica Muito bem Voltando a falar um pouco assim Dessa questão de De encontrar assim Se encontrar Encontrar a amizade Na banda Agora vivendo assim Pro lado de cada um Como é que cada um chegou Na música E descobriu Ah, eu quero Tocar Eu me interesso pela música Um por um Vamos lá Primeiro Ralf Ralf Então Meus irmãos Eles tinham uma banda Até que Foi famosa Aqui em Lorena Eles tocavam fora, tá? Ah Daí Meio que Quando eu era menor Que não faz muito tempo Que eu tenho 15 anos Enfim Quando eu era menor Daí eu meio que Eu acabava vendo E Acabei pegando isso O gosto Pela música E tal Você é o Baterista E aí você entrou na aula De bateria E começou Esse que é o problema Eu nunca fiz aula Você nunca fez aula? Eu Putz Eu busco De todo jeito Eu sempre Pego Putz Eu chamo Gente pra me ajudar Eu tô meio travado Pra falar Mas Tipo Sempre tô recebendo dicas Pesquisando as coisas Mas Interessado Por questão Financeiras E toca muito Nunca fez aula De toca pra caramba Obrigado Já foi um dos melhores Bateristas que já tocou Com a gente Que legal Também te amo Tá vendo? A amizade aqui é verdadeira É além de amizade Isso Olha Às vezes até mais Muito bem Brincadeira Tiago Tiago É Bom Eu acho que eu Comecei a gostar de música Vendo meu pai tocar violão E ele tocava piano também Eu achava bonito E eu acabei aprendendo sozinho também Com o piano Eu aprendi sozinho Não toco piano Perfeitamente Tem pessoas que já nasceram com o dono da música Aprendem tudo sozinho Eu acho que tinha facilidade Pra aprender Instrumentos de ouvido E Violão Eu aprendi Pequeno também Vendo vídeo Na internet Vendo vídeo em DVD E acabei Fazendo Entrando na aula Por um tempo Professor de cruzeiro Antônio Toninho E Foi isso E cantar? Nossa então Cara Eu Eu Assumi vocal Porque a gente Não achava vocalista Da banda Todo vocalista Que antes ela Sumia Então Aí Eu mal falava Alto assim Eu não conseguia falar Ela é bem tímida Até hoje Eu sou bem tímida Até hoje Até agora Até agora É Aí eu tive que aprender Eu aprendi Eu acabava a banda Então Tem que tomar atitude Eu tive que tomar atitude De aprender com a Antônio Então Vendo um vídeo Também na internet E tal Como Aprendo técnicas Existem várias técnicas na internet É legal aprender Pessoal Pessoal esforçado Que não tem aulas Ou técnicas Mas vão atrás Vão muito atrás Legal isso aí Ian Bom Acho que No meu caso Já vem de família Já do meu avô Meu avô Meu avô tocava Viola Era totalmente diferente O gênero Eu ficava fascinado Em ver aquilo Daí eu comecei A criar gosto Pra aquilo E fui influenciado Pelo meu primo Também Que apresentou Várias bandas De rock clássico Várias bandas Que eu conhecia Todo mundo Aí o meu irmão Começou a aprender violão E eu Comecei a aprender Junto com ele Meio que sozinho Igual o Hoff Nunca fiz aula não Tá vendo gente Se você quer aprender Vocês são Muito talentosos Parabéns E agora Eu tenho mais uma Pergunta pra vocês Foi uma frase Que eu vi No No release Que o Ian Passou pra mim Que eu achei bem legal Queria que vocês Comentassem um pouco Com melodias calmas Que se mesclam Com riffs E acordes fortes Dando esse contraste Como se tudo Em sua vida Estivesse bem E de uma hora Pra outra Tudo desabasse Queria que você Comentasse um pouco Assim dessa Construção Musical Que tem a ver Com também A realidade Da música Como é que foi Esse momento De inspiração É tipo Acho que vem Do nosso estilo Mesmo né Isso aí A gente toca Som alternativo Eu curto Muita banda Assim De post HC Também E começa Calmo Daí de uma hora Pra outra Fica Fica um pouco Pesado Rápido Aí como na vida A gente A gente tá Assim do nada Assim Tá tudo tranquilo E acontece Uma tragédia Sei lá Mas me inspirei Nisso Pra escrever isso É mais ou menos O que falam Essas letras Também né Legal Tem muito a ver Mesmo Realmente a vida É assim E vocês passaram Isso pra música Tá vendo O estilo Já tá Traçando o estilo De vocês aí Muito bem O Estúdio Alternativo Agora vai pro intervalo Rapidinho Mas daqui a pouquinho A gente tá de volta Com o nosso último bloco Onde eles vão passar Contatos Vão falar sobre a agenda Enfim Não percam Não saia daí Continue plugado O Estúdio Alternativo Volta já Estúdio Alternativo Está de volta Som na Caixa O Estúdio já está de volta E agora Eu quero que vocês Rapazes digam O que vocês planejam Para o futuro Da Canal 13 Quais são os planos Ainda dessa banda Tão novinha Mas que tem Com certeza Um futuro brilhante Pelo que a gente viu Que os rapazes São realmente Talentosos Tocam muito bem Cantam muito bem Tenho certeza disso E planos para o futuro O que vocês Estão pensando Planejando Para a banda Trabalhar muito mais As nossas composições Fazer letras Que atraem também O público E façam com que eles Se encontrem De certa forma Nossas letras E gravar um single A gente está louco Para gravar Entrando no Estúdio Para gravar Não deu ainda Para gravar nada Ou gravar um EP Ou um single Muito legal Uma música só Importante Vai dando Aquele entusiasmo Quando a primeira gravação Você ouve Nossa Já dá Um up Já dá vontade De fazer mais E mais Com certeza E os contatos Para a banda Para quem quiser Contratar vocês Quais são Telefone É 81425319 O meu é 991699038 E tem a página também É facebook.com Barra pages Barra canal 13 Beleza Só pesquisar canal 13 Que acha Acha facinho Muito bem meninos E agenda Para os próximos dias Onde vocês Se apresentarão Foram um show 23 de dezembro Agora Guaratinguetá Na Luteria Guaramúsico E em fevereiro Tem um show Do Ask Rock Em Cruzeiro Que a data ainda Não foi decidida Mas é em fevereiro Então assim que souber A gente vai Estar divulgando Nossa página também É só seguir por lá Beleza A gente vai tocar Num grande evento Que vai ter Guará agora De 23 Várias bandas Do Vale Estão tocando Estão empolgados Para tocar lá Onde será? É lá no centro Perto da Como que é a loja? Rachuelo Perto da Rachuelo Legal Então o pessoal De casa Que curtiu a banda Canal 13 Dia 23 de dezembro Canal 13 Vai estar tocando Lá a parte da Rachuelo No evento Guaramusic Então Sete horas Às sete horas da noite Canal 13 Está lá Bom E agora Para a gente fechar O nosso bate-papo Aqui Com a banda Canal 13 A gente tem um desafio Para vocês Que é o ping pong Alternativo Uma palavra Vocês retornem Com a primeira Que guiar a cabeça Enfim A gente é meio lento Tranquilo Fala Quer apertar algum botãozinho Não Não É Vamos lá É hora do Ping pong Alternativo Uma música Um passo Um passo É A nossa Um sonho Sucesso Um medo Tiago Primeiro 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 Não alcançaram os sonhos Sei lá O começo Difícil O fim Com certeza Realização Ah Viver de música E por último Canal 13 Pode ser vida Nossa vida Muito bem Este foi o estúdio alternativo De hoje Com a banda canal 13 Que a gente descobriu Meio sem querer O Ian participou De uma promoção Que ganhou um CD Aqui na promoção Aqui na rádio E aí eu fiquei sabendo Que ele tinha uma banda E ele falou Por que não Convidá-los aqui Para o estúdio alternativo E hoje eles estão aqui Então eu queria agradecer A você Ian Por acompanhar a rádio Participar E a todos Os meninos Que estiveram aqui Da banda canal 13 Obrigada Pela participação Pela disponibilidade Eu queria agradecer também Dar um abraço Para o pessoal de Cruzeiro Um abraço Um abraço Um abraço Para a minha prima Ingrid Aproveitando já Mandar o pessoal Os amigos aqui De Lorena também O Bruno Que dá uma força Para a gente É um momento chucha Um oi para o Duma Mandar um abraço Para o Marco Aurélio Também Que sempre ouve a rádio Aqui Que dê um toque Também para mim De ouvir Marquinhos Beleza Então mandar um abraço Para o Rafael Oliveira Que ele faz Essas fotos de tiro Está sendo com a gente Está dando uma força Para a gente Uma força muito boa E é isso Beleza gente Olha Do fundo do coração Desejo muito sucesso Muita sorte Para vocês Vocês realmente Tem tudo aí Para brilhar no futuro Torcendo para vocês E pode contar com a Innova Para divulgação CD Quando lançar A gente quer voltar aqui Para lançar Beleza Aí vocês voltam Voltam com tudo Voltam com a bateria Voltam com a guitarra Para fazer o som completo Aqui para o pessoal da Innova Que com certeza Deve ter curtido muito O programa de hoje Com a Canal 13 Apresentação, produção e edição Beatriz França Na técnica Fábio Lourenço E o Estúdio Alternativo É uma realização Da Fundação Olga de Sá Em parceria Com as Faculdades Integradas Tereza Dávio Para você que quer participar Do nosso programa Mande um e-mail Para o endereço Produção Arroba FM Nova Ponto com Ou para o Facebook Facebook.com Barra Estúdio Alternativo E venha divulgar Seu trabalho E sua música Aqui Assim como a banda Canal 13 de hoje Lembrando que este programa Será reprisado na terça Às 9 horas da noite Então se você quiser Conferir de novo Canal 13 Nessa terça-feira Às 9 da noite Um beijo para você Obrigada por ter acompanhado O nosso programa E agora para finalizar O estúdio deste sábado Vamos de Creep Do Radiohead Mais uma música Tocada pelo Canal 13 E nos encontramos Semana que vem Até lá Tocada pelo Canal 13 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 Rua, 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 rua 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL